O empresário-presidente da Luso-Canadian Charitable Society foi reconhecido pelo seu trabalho comunitário e viu o seu nome incluído no passeio da fama de Mississauga. Jack Prazeres já recebeu vários prémios nacionais e internacionais e abordou, numa entrevista à CMCTV, antes da premiação, o momento da consagração com elevada honra e consideração. Primeiro, foi uma surpresa fantástica que eu recebi ao saber que ia lá estar incluído. Mas é a honra mais alta que se pode ter na cidade de Mississauga a ser incluído no passeio da fama, portanto fiquei muito contente. Fiquei muito contente de ser o primeiro português que vai lá estar no meio de tantas figuras como Oscar Peterson, Johnny Bauer, Daryl Sittler, Hazel McCallion. Portanto, tem lá uns nomes enormes, muitos altos na comunidade canadiana e para mim é uma honra muito grande. em representar não só a nossa comunidade, mas também a comunidade toda de Mississauga. No entanto, o luso-canadiano considera que o prémio, apesar de ser em seu nome, estabelece o reconhecimento a toda uma equipa. Como sabes, isto não é o Jack Prazer, isto é um grupo, é um barco muito grande, é uma equipa e sem a equipa nós não somos nada. Portanto, apesar de ser eu aí para o Passeio da Fama, mas é a equipa toda, é os nomes todos que têm trabalhado comigo, é os nomes todos que têm me ajudado, é todas as empresas, todas as pessoas que têm ajudado, que vão juntamente comigo para este passeio. Segundo a Fundação Heritage Mississauga, promotora do Passeio da Fama de Mississauga Legends Row, o apoio de Jack Prazeres a organizações importantes dentro da comunidade portuguesa é lendário. A cerimónia realizou-se às duas da tarde, do dia 18 de novembro, no Great Hall Civic Center de Mississauga, e contou com a apresentação do Rancho Folclórico do Centro Cultural Português de Mississauga, bem conhecido por representar todas as regiões de Portugal. A CIDADE NO BRASIL O Luso-Canadiano não escondeu a emoção com a distinção alcançada. Depois da homenagem, Jack Prazeres falou à CMCTV sobre a premiação. É um enorme prazer estar no meio de nomes tão famosos como Hazel, Oscar Pedersen. Ainda penso que não é real alcançar uma honra destas. Estou muito emocionado e com dificuldades em acreditar que consegui este prestígio. A CIDADE NO BRASIL